Você ensina no curso? Sim, essa aula já foi gravada, já mandei pra equipe. Eu explico direitinho como fazer todos esses efeitos aqui, ó, de degradê, de como colocar, qual pincel usar. O resultado vai ficar bem legal, vocês vão ver. Eu tô apaixonada nesse biscoito. Parece muito difícil de fazer, mas vocês fazendo a transferência do desenho adequadamente e fazendo do jeitinho que eu explico o degradê, vocês conseguem fazer. Com certeza, absoluta. Tô bem empolgada. Não vejo a hora de vocês começarem aí a colocar a mãozinha pra funcionar e criar as peças de natal de vocês. Tchau. 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 Tchau.